É hora de abrir o Diário de Bordo da Costura no nosso episódio 2. E para este episódio a Riviera Tecidos Finos enviou este lindo linho misto amarelo vibrante. E você que esperou aí ansioso para saber qual vai ser o modelo escolhido desse episódio, observe agora então a criação do croquis. Dessa vez o episódio tem uma cliente, é uma cliente muito especial que eu conheço há 20 anos. É a Laura gente, minha filha, ela escolheu esse modelo, tem manguinhas japonesas, tem babado na barra e tem botões na frente. Será que você já consegue adivinhar o que é? Tchau. 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 E aí, foi esse modelo que você imaginou? Se você estava pensando nesse modelo aqui, deixe aí nos comentários, acertei. Então com o croquis pronto, todas as características da peça, já tudo coloridinho aqui. O que vocês acharam? Está bonito meu croquis? E vamos para a nossa etapa, então, a próxima etapa, que é a mão na massa. E como dessa vez eu tenho uma cliente, a gente começa com a tomada das medidas necessárias para esta peça. Na verdade, eu vou usar medidas, assim, mais complementares do que medidas básicas, porque eu já tenho uma noção de como é o corpinho da minha filha. Eu não vou nem fazer molde base. Dessa vez eu vou fazer direto no tecido, só com as medidas que eu preciso. Nesse momento, eu estava perguntando para ela onde ela quer que chegue o decote. E ela mesma aponta ali a posição que ela quer no decote. Essa aí é uma dica para você que trabalha sob medida e tem suas clientes. A medida da altura do vestido, né? Que a gente mede ali do pescoço até a barra do vestido. Nesse momento, a gente também pede a preferência do cliente, né? Medidas tomadas, eu gosto de anotar assim, gente. Olha, quando eu estou fazendo sob medida, eu já pego aqui o esboço da peça e vou colocando as medidas na peça, tá? Então, peguei todas as medidas dela aqui. Aqui está mesclado as medidas dela reais, né? Junto com algumas medidas que são do feitio da peça. Por exemplo, busto, cintura e quadril, eu coloquei as medidas reais dela. Porém, eu botei esse sinalzinho de mais aqui para indicar que eu vou fazer essa peça mais solta do que isso. O restante aqui, olha, são referências de como tem que ficar a peça mesmo. A largura, a largura não, o comprimento da manga do... Da manga japonesa, pá, né? Todas essas coisas aqui. Então, ó, se a gente comparar com o croquis, tá? Desenho técnico e croquis. Existe uma diferença, né? O croquis, ele é uma peça vestida em um corpo, como se fosse um caimento no corpo real. O desenho técnico, ele é destinado a ajudar a gente a desenvolver a peça. Cortar no tecido, né? Resolver todas as questões aqui na hora da confecção. Então, agora é a hora de começar a confecção do vestido. Agora, então, eu vou fazer essa modelagem aqui direto no tecido. E vocês me desculpem, gente. Não vou conseguir ensinar para vocês, porque eu, pelo menos eu, quando trabalho com modelagem sob medida, eu uso uma mistura muito louca de técnicas. Então, vai ficar impossível vocês entenderem o meu processo. Mas, eu vou explicar mais ou menos aqui o que eu tô fazendo. Olha, eu basicamente marquei aqui a largura da peça. Marquei a altura da peça. E depois aqui apliquei o decote. Agora, eu tô marcando aqui, olha, a altura da cava. Tudo isso eu já tô colocando aqui, né? Baseado nas medidas, junto com as folgas de vestibilidade. Eu quero um vestido bem soltinho. Então, eu acrescentei aqui uma folga de vestibilidade no busto. Fiz um evazê lá pra baixo, pra ficar bem abertinho. E a manga eu cortei redondinha aqui, japonesa. Cortei não, risquei. Vou cortar só agora. Essa aqui é a peça da frente, olha. Eu vou só separar aqui no meio, porque na frente a gente ainda vai abotoar essa peça. Agora, eu uso a própria peça da frente pra servir como base pra fazer a peça costas. Eu sempre faço o ombro ali cerca de 2cm mais alto pra costas. Esse é um caimento necessário, né? Porque o nosso centro de ombro, ele, na verdade, é mais jogado pra frente. E todo o resto eu copio igualzinho, tá? Ah, com exceção, é lógico, do decote também, que o decote costas é alto. Já tenho frente costas aqui pronto. Vou agora cortar o babado. Pra cortar o babado, eu vou usar aqui, olha, a largura da peça da costa como referência pra quantidade de franzido que eu quero nessa peça. A minha cliente foi bem específica nessa etapa. Ela pediu um babado de 15cm. Com o babado já cortado, frente e costas também, agora só falta mesmo cortar o acabamento do abotoamento da peça. E eu vou fazer esse acabamento em forma de revel. Eu copio todo o decote costas frente e o centro da frente pra fazer uma tira onde eu vou aplicar em toda a borda dessa peça. É como se fosse um viés bem largo que vai ser rebatido pro lado de fora da peça. E um fato importante que precisa ser dito é que o tecido ele foi previamente molhado antes de se utilizar, tá? E ao comprar o tecido compre sempre a mais porque o linho mesmo sendo misto ele tem um fator de encolhimento depois da lavagem. Tá bom? Então, já foi tudo preparado antes da gente fazer essa peça. Etapa do corte finalizado. Já tenho todas as peças prontas agora vamos pra etapa de costura experimentação porque a costura sob medida ela não é uma ciência exata ela sempre pode ser modificada de acordo com a costura cada processo e cada prova que o cliente faz dessa peça no corpo. A montagem dessa peça é de certa forma muito simples a gente segue a ordem de montagem de uma blusa normal começando, né? a unir frente e costas por ombro depois você vai fechar as laterais da peça vai fazer todo acabamento de borda na overlock ou no zig zag e depois dessas etapas a gente parte então para o franzido do nosso babado e isso também é muito fácil olha só a minha máquina ela já vai franzindo o tecido conforme ele vai saindo ó aqui como é que eu fiz isso eu uso um ponto de comprimento bem largo e a tensão da linha da agulha eu boto bem forte tá? vocês viram que a minha tá no 8 isso faz que a costura fique tão tensionada que ela já saia franzida na medida certa aqui atrás no tecido pega essa dica aí e leva pra vida a minha vida viu menina agora é só aplicar todo esse babado aqui em toda a borda do vestido antes de passar a costura reta eu já passei a overlock aqui na borda de tudo unia antes com a overlock pra facilitar o trabalho e olha que babado lindo que franzido que ficou tá aí uma prévia de como tá o vestido ainda faltam muitos acabamentos nele porém a cliente experimentou e ela decidiu modificar algumas coisas ela não quer a manga dessa forma ela prefere uma manga mais godê então eu vou retirar essa manga aqui e desenhar uma cava e aplicar uma manga godê tá uma manga mais fluida godê ela também achou que ficou muito longo pra ela então a gente vai pra não precisar soltar todo esse babado aqui embaixo a gente vai subir pela linha do ombro vamos diminuir ali cerca de dois dedos aqui do ombro e refazer aqui o decote depois de refazer todas essas partes é só finalizar o vestido então ainda bem que eu tenho aqui olha todo meu esquema e eu sei aqui tá notada aqui a largura do ombro tá vendo 13 centímetros então a minha cava eu vou fazer aqui a partir de 13 centímetros do ombro e tirar toda essa parte aqui todo esse bico depois é só a gente desenhar e cortar a manga assim é antes de cortar né aqui a nossa cava eu vou tirar dois centímetros aqui olha da parte de cima do ombro tá e aí só depois que eu vou desenhar a cava essa é a reforma que eu vou fazer aqui né antes de finalizar o vestido vamos lá tchau 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 pontinho vocês sabem que horas são agora são 10 para as 10 9 e 50 tô aqui suada tô até me pegando aí tá pra ele derrubar o tripé aqui e vem cá pra você não derrubar o tripé então tô suando aqui gente 10 para as 10 e falta pouco do vestido pra terminar porém não vou terminar hoje porque eu tô cansada e quando a gente fica cansada a gente começa a fazer besteira na costura né então por hoje eu vou finalizar e amanhã de manhã com a cabeça mais fresca o corpo descansado eu pego nos acabamentos porque acabamento é precioso né acabamento a gente não pode fazer com cansaço retomando então os trabalhos aqui estou aqui no dia seguinte 11 e 5 da manhã e o botão gente eu ainda não vi se eu tenho o botão não escolhi ainda o botão então vou esperar minha cliente para escolher o botão junto comigo tá estamos quase terminando é o finalzinho do episódio 2 e logo logo vocês vão ver então essa peça aqui pronta tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto